Chitãozinho e chororó Como se o meu coração fosse feito de ar Não pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Amigos do WhatsApp Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Não sei o que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei